Uma criança foi atingida por um disparo de arma de fogo em uma das pernas, foi na tarde dessa terça-feira em Governador Valadares. O crime foi registrado enquanto o menino ia para a escola. Olha só, o barulho de três disparos teriam sido ouvidos por quem estava ali por perto. A reportagem está aqui, pode balançar. Imagens de um celular mostram as viaturas da polícia militar e uma ambulância do SAMU no local. A criança já estava dentro da unidade móvel, recebendo os primeiros atendimentos. No local, ainda restaram as marcas de sangue. Os moradores desta avenida, no bairro Palmeiras, ficaram assustados com a situação. Esta mulher, que preferiu não se identificar, disse que estava dentro de um estabelecimento e ouviu os disparos de arma de fogo. Eu estava servindo ao almoço e ouviu o tiro, a minha menina tratava do lado de fora e eu coloquei ela para dentro, eu só ia fugir, eu só ia fugir, eu só ia fugir, eu só ia fugir, eu só ia fugir. De acordo com informações de testemunhas, a criança passava por essa rua de bicicleta e seguia para uma escola no bairro Jardim Pérola. Testemunhas contaram à polícia militar que foram cerca de três disparos de arma de fogo. Conforme a PM, apenas um acertou a perna da criança, que foi encaminhada para o hospital municipal. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, os disparos de arma de fogo seriam contra outra pessoa, mas a criança acabou sendo atingida. Ela foi encaminhada ao hospital, onde foi submetida a uma cirurgia. Melhoras para a criança. A gente tem aqui a nota, segundo informações do hospital, a criança passou pela cirurgia, deu tudo certinho, né? O menino segue fora de risco de morte, só aguardando a autorização para receber a alta hospitalar, né? E que tenha sido só um susto, né? E tristeza, né? E tristeza, né? E tristeza, né?